É um radioterapeuta craque aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa muito querida e que a gente trabalha já há muito tempo muito ligado. No Quinta Dora, nós temos um ambiente muito bom de trabalho e o Felipe, a gente está sempre em contato, sempre recorrendo a gente, a gente conversando com ele. Então, eu pedi para ele mostrar, para ele que é essa maneira que a gente faz o negócio, que é um bate-papo. Então, eu vou pedir para ele o seguinte, ele vai falar sobre radioterapia, ele vai mostrar o seguinte, o que o raio faz na célula, o que é radioterapia, o que é radicirurgia, e vai evoluindo e a gente, quando quiser, a gente vai fazer perguntas. Eu já vi que a Cléssia apareceu aí, a Cléssia que é perguntadora, a Cléssia está à vontade para fazer perguntas, entendeu? Então, Felipe, está com a palavra. Tá bom, então, boa noite a todos aí. Antes de mais nada, agradecer o Bebeto e todo mundo aí pelo convite, poder participar. Realmente, essa interação entre todas as pessoas que fazem neurooncologia é o que faz a diferença no grupo, é o que torna a gente forte, é o que faz os casos darem certo, é o diferencial. Como o Bebeto falou, a gente já trabalha junto há muito tempo e a gente tem uma oportunidade no Rio de desenvolver um trabalho muito bacana, posso dizer, até bem diferenciado do que acontece nos outros serviços do Rio, até de maneira geral no Brasil. E muito recente também, a gente tem uma participação, uma ligação aí muito próxima, também com várias pessoas que estão presentes lá no Instituto do Cérebro, que é realmente um hospital dedicado para isso, que funciona tanto a parte diagnóstica, quanto a parte tratamento, de uma maneira excepcional. Como o Bebeto disse, eu faço neurooncologia basicamente, então dediquei a minha prática de oncologia basicamente neurooncologia, então hoje eu praticamente não atendo, não trato nenhum paciente de nenhum outro tipo. E vou explicar para vocês um pouquinho o que é radioterapia, muitas vezes a radioterapia é um incógnita para muitas pessoas que não estão acostumadas e para vocês radiologistas, tem um impacto absurdo, não só na parte de diagnóstico para a gente definir a doença e o tratamento, mas também principalmente em questões de segmento, de prognóstico, a gente entender o que é a radionecrose, o que é a progressão de doença, e a gente poder então fazer essa diferenciação, essa proximidade do radiooncologista e do radiologista, tem que ser muito próximo, a gente tem que falar a mesma língua para os pacientes se beneficiarem e para os casos darem certo. Obviamente, a gente tem que fazer isso uma coisa informal, um bate-papo, quem tiver perguntas, interrompe, pergunta, isso aqui é para vocês, para a gente se aproximar, para a gente falar a mesma língua, então, quero que seja uma coisa bem produtiva e bem próxima e acessível para todo mundo tirar dúvida, aproveitar, perguntar qualquer coisa, se eu souber responder, eu vou ter todo o prazer de responder. Então, começando, a gente precisa fazer algumas grandes divisões nessa aula. A primeira grande divisão é a gente dividir a radioterapia convencional da radioscirurgia. Então, radioterapia e radioscirurgia, apesar das duas usarem radiação ionizante como base, elas são basicamente aplicações completamente distintas, a maneira como a gente ataca os tumores é completamente diferente, o tipo de planejamento, de tratamento é absolutamente distinto entre os dois. Então, eu vou falar primeiro da radioterapia e depois, no segundo momento, eu vou falar de radioscirurgia, para a gente didaticamente não confundir a nossa cabeça, entender a diferença e como cada uma funciona e como a gente vai interpretar as imagens resultantes no tratamento de radioterapia das imagens resultantes no tratamento de radioscirurgia. Estão começando a falar sobre radioterapia, talvez não radioscirurgia, radioterapia convencional, talvez é a maior aplicação que a gente tem da radioterapia atualmente na neurocologia para tratar os tumores primários do cérebro, dos gliomas. E aí, depois, no segundo momento, eu vou falar de radioterapia, não radioscirurgia, de radioterapia para a metástase. Então, começando sobre a radioterapia dos gliomas, a gente precisa também dividir entre os gliomas de baixo grau e os gliomas de alto grau, que também muda bastante a maneira com que a gente interpreta e a maneira com que a gente faz o tratamento. Só que, fazendo um pequeno parênteses, antes de falar da radioterapia, da aplicação prática, clínica da radioterapia, eu vou explicar para vocês um pouquinho como a radiação funciona e como a gente elimina, como a gente estabiliza ou como a gente trata um tumor com a radioterapia. Então, a radioterapia que a gente usa de maneira geral é o que a gente chama de teleterapia, tele é distante. Existe uma outra modalidade que a gente não vai abordar aqui, que se usa muito pouco no Brasil, a nossa experiência é muito pouca. Não se usa, na verdade, no mundo inteiro de maneira corriqueira, mas aqui no Brasil, especialmente, pouquíssimos grupos usaram e não usam mais, que é a bracterapia, onde a gente implanta, na verdade, fonte de radiação direta no cérebro. Então, existem alguns aparelhos que a gente usava isso, mas hoje em dia, isso praticamente não se usa mais. Então, a teleterapia é a maneira com que a gente irradia um tumor de um paciente externamente, ou seja, o paciente é exposto a uma fonte de radiação, na maior parte das vezes um acelerador linear, são aparelhos enormes que aceleram partículas e essas partículas aceleradas, que são fótons de alta energia, vão interagir com o tumor do paciente e vão causar um efeito biológico no tumor. Então, a radiação que a gente usa é uma radiação ionizante, normalmente fótons de alta energia e quando eles interagem com o material biológico do paciente, eles vão causar uma ionização na água, uma parte do componente celular que a gente tem, pelo menos dois terços, é água. Essa água ionizada vai gerar radicais livres, principalmente radicais livres de hidroxila e esses radicais livres vão atuar na dupla fita do DNA e vão gerar quebras na dupla fita do DNA. Então, quando geram quebras maciças no DNA, aquele tumor, por exemplo, um glioblastoma que tem um índice de duplicação de mitose muito alto, isso na prática a gente vê pelo KMEA7 ou pelo MIB1, o KMEA7 dá para a gente um índice de proliferação do tumor. Então, aqueles tumores, por exemplo, que tem um índice de proliferação muito alto, também tem mitoses muito altas, quando as células tentarem se dividir, o mecanismo de reparo vai observar que essas células estão com a fita de DNA danificada e não vai deixar a divisão celular acontecer e quando uma célula tumoral não se divide, a gente diz que houve a morte celular e aí a gente vê que um tumor de certo modo não se reproduz. Infelizmente, a gente sabe no dia a dia que o GBM tem mecanismos de resistência em relação a isso, não vamos entrar agora nesse mérito, mas basicamente a cascata, o modo como a radiação atua é esse. Então, resumindo, é uma radiação de alta energia, uma radiação ionizante que quando interage com o tecido biológico do paciente causa a ionização da água, a ionização da água gera radical livre, o radical livre gera quebras na dupla fita de DNA, quando a célula vai tentar se dividir, ela não consegue se dividir porque o mecanismo de reparo percebe que aquela fita de DNA está lesionada e então a célula entra em morte celular. Então, basicamente, a radioterapia funciona dessa forma. A gente já vai perceber, de certo modo, então, que, instintivamente, os tumores que têm uma taxa de mitose mais alta são os que também respondem mais ao tratamento. Isso é verdade. Infelizmente, no caso da neuropologia, os glioblastomas, como eu já falei, têm mecanismos de resistência e a grande maioria, se não quase todos, acabam recidivando no médio e curto prazo e o paciente acaba tendo a sua recidiva. Mas, basicamente, a função da radiação é essa. E a gente tem que entender que, paralelamente a isso, a gente tem a quimioterapia, que o grande droga que a gente usa hoje é a termozolamida, uma droga oral, já que se falou muito bem com bastante propriedade na aula dele. A termozolamida também vai ter essas quebras no DNA, também vai causar essas alterações na molécula de DNA e o termodal junto com a radioterapia, então, vão levar à morte celular e à estabilização ou não crescimento ou diminuição, involução do tumor. Certo? Até agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, mas, basicamente, é dessa maneira que funciona a teleterapia, a radioterapia, o tratamento que a gente usa com os aceleradores lineares. Bom, uma coisa que vocês vão perceber, que vocês sabem, é que com a radioterapia convencional, quando a gente trata um glioma, a gente trata um paciente por 25, 27, 30 dias úteis, né? Então, diferente da radioterapia, a radioterapia convencional, a gente divide ou, como a gente chama tecnicamente, a gente fraciona o tratamento, ao invés de fazer a dose que a gente faz, por exemplo, 50 greis, 60 greis, em um, dois dias, a gente pega esses 50, 60 greis, divide em várias, várias, várias frações, pequenininhas, de modo que o paciente fica vindo praticamente todo dia ao hospital para receber o seu tratamento. Por que a gente faz isso? Porque existem mecanismos que potencializam o efeito da radiação, basicamente, o principal deles é a célula migrar no ciclo celular, como a gente falou que a morte celular da radiação está relacionada à quebra do DNA, isso acontece quando a célula está em mitose, só que a célula pode estar em mitose, pode estar em síntese, no momento da síntese a célula é totalmente radiorresistente. Então, a gente faz várias aplicações pequenas porque a gente consegue fazer com que a célula cicle ao longo dessas aplicações e a gente aumenta a eficiência e eficácia terapêutica fazendo esse fracionamento. Então, todos os pacientes que vocês vão ver tratando um glioma, um tumor primário do cérebro, vocês vão ver eles fazendo várias frações para a gente potencializar o efeito terapêutico. E não só migrando a célula no ciclo, mas também fazendo com que o tecido se oxigênio e fique dessa forma mais sensível à radiação. Certo? Então, basicamente o mecanismo que a radioterapia atua é dessa forma. Então, o que a gente faz é irradiar um tumor com uma radiação inusante para gerar duplas quebras no DNA. Bom, e aí como eu falei, a grande aplicação para os tumores primários do cérebro são os gliomas. E a gente precisa dividir então nos gliomas de baixo grau e nos gliomas de alto grau. Vamos começar então nos gliomas de baixo grau. Os gliomas de baixo grau tiveram uma mudança muito importante nos últimos anos. Antigamente a gente se perguntava muito e acontecia isso, o próprio Bebeto deve não, com certeza acompanhou, eu também, a gente discutia isso muito. A gente antigamente tinha uma tendência muito maior a observar os tumores de baixo grau operados e pensar em fazer a radioterapia adjuvante num segundo momento. E hoje em dia a gente tem a proposta de fazer adjuvância na maior parte dos casos. Então essa dúvida se a gente fazia adjuvância ou se a gente observava, ela foi respondida num trabalho de certa forma recente, foi publicado do RPOG, o RPOG 9002, em que ele randomizou justamente pacientes para serem observados versus receberem radioterapia com quimioterapia. Naquela época ainda não existia a quimioterapia oral que a gente faz hoje, era a quimioterapia venosa, mas o mundo inteiro extrapola os dados para a quimioterapia oral e os resultados são bastante semelhantes, de forma que isso de certo modo não muda nada para a gente. Então esse trabalho do RPOG, o que ele respondeu para a gente? Ele respondeu a pergunta de que um grupo importante de pacientes se beneficia da radioterapia adjuvante e um grupo pequeno de pacientes pode ser poupado e pode ser só observado com ressonâncias seriadas e havendo ou crescimento radiológico ou surgimento de sintomas neurológicos novos aí o paciente entra no tratamento. Então quem são os pacientes com tumores de baixo grau que precisam ser irradiados e quem são os pacientes que podem ser poupados e podem ser só observados? Então esse trabalho dividiu os pacientes em grupos de risco basicamente os fatores de alto risco são a idade então pacientes maiores do que 40 anos lembrando que a gente está falando de tumor de baixo grau não astroestoma pelocítico basicamente na classificação nova da EMS a gente está falando só dos gliomas difusos os grau 2 então os pacientes com os gliomas difusos que precisam fazer rádio são aqueles maiores do que 40 anos são aqueles que tem uma doença inicial maior do que 6 centímetros 5 ou 6 centímetros varia um pouquinho são aqueles que foram a ressecção subtotal e são aqueles que tem um KI-67 maior do que 3% são basicamente esses critérios é claro que os trabalhos variam um pouquinho mas de uma maneira muito didática para a gente ter na nossa cabeça a gente tem um paciente então que vocês fizeram o exame fizeram uma ressonância paciente tem 32 anos tem um o lado osteopatológico veio lá um glioma de baixo grau então aquela ressonância típica uma área grande que não capta contraste mas que tem uma alteração importante no T2 flare mas não capta nenhum contraste típico de um tumor de baixo grau o cirurgião operou o tumor tinha 3 centímetros o paciente tinha 32 anos e na ressonância de seguimento que vocês fizeram não tem basicamente vocês veem uma cavidade cirúrgica não tem nenhuma lesão residual a gente não tem nenhum sinal mais hiper intenso no T2 flare e continuando captando contraste obviamente por ser um tumor de baixo grau então esse paciente não precisa de adjuvância por outro lado uma paciente de 65 anos que tem um tumor grande volumoso em mais de uma área do cérebro que foi uma ressecção parcial porque estava próximo da área motora por exemplo a gente fez a ressonância de controle e continua um grande volume tumoral por conta da ressecção parcial apesar de ser um tumor de baixo grau tinha um K67 alto essa é uma paciente que sem dúvida nenhuma vai se beneficiar do tratamento adjuvante então a gente percebe que obviamente além das características patológicas e moleculares o status do IDH o K67 nesses tumores de baixo grau a nossa resposta do laudo radiológico em relação ao quanto o tumor foi ressecado e é de extremo importante na nossa decisão terapêutica de modo que a gente precisa estar muito junto muito ligado para a gente tomar essa decisão para decidir isso junto já aproveitando nesse sentido fazendo um parênteses nos serviços que a gente tem uma convivência mais perto que a coisa funciona mais que a engrenagem funciona de uma forma mais ajeitadinha é muito importante a gente conseguir fazer uma ressonância com 48 horas no pós-operatório porque essa ressonância vai ajudar muito a gente a diferenciar aquele componente na verdade de tumor que ficou dasquelas reações cirúrgicas e a gente vai poder tomar uma decisão terapêutica muito mais fidedigna quando a gente tem uma ressonância com até 48 horas e obviamente uma ressonância com mais ou menos 3 a 4 semanas que é quando a gente começa a radioterapia também então se a gente quiser traçar na nossa cabeça um padrão ouro de um serviço de neuro-oncologia em que a radiologia funciona não tem nada e com a engrenagem bastante azeitada com o clínico com o cirurgião a gente faz uma ressonância com 48 dias e a gente faz uma ressonância com 3 a 4 semanas que é essa ressonância que a gente vai usar para planejar a radioterapia porque a gente precisa repetir a ressonância com 3 a 4 semanas porque a gente vê uma mudança muito importante na cavidade cirúrgica a gente chama isso de brain shift a gente vê uma conformação uma mudança na cavidade cirúrgica em quase 90% dos casos a gente vê uma diminuição uma acomodação uma diminuição da cavidade cirúrgica ao longo desse mês isso está muito relacionado ao tamanho inicial do tumor a área do tumor como ele foi ressecado em poucos casos está descrito a gente não vê isso na prática a gente pode ter até um aumento da cavidade cirúrgica também de forma que é bastante importante a gente ter essa ressonância com 48 horas e repetir uma ressonância com 3 a 4 semanas essa ressonância que a radioterapia vai usar em relação a falar um pouquinho sobre o padrão como a gente precisa essa ressonância na maior parte dos casos para planejar veja bem estou falando dos gliomas e também dos gliomas de baixo grau a gente está falando das metástases então para planejar a radioterapia de glioma a gente precisa de um exame completo não basta a gente ter só a neuronavegação o que é neuronavegação estudo volumétrico em cortes finos então cortes de 1 milímetro 0.7 milímetros fazendo um gadoninho mas para planejar a radioterapia dos tumores primários a gente precisa ter um exame completo então basicamente um T2 Flerce se a gente tiver estudo funcional ajuda a gente muito e aí estudos mais sofisticados de tractografia a gente usa mais a radioterapia mas também usa nosso sistema de planejamento contempla o BOLD contempla isso tudo então se a gente tiver um estudo completo é bastante importante principalmente com essa ressonância de 3 a 4 semanas mas também se a gente puder nessa ressonância de 48 horas para essa ressonância de 48 horas pode ser um exame mais simples basicamente um T1 com contraste volumétrico e um T2 Flerce para ressonância de 3 a 4 semanas um estudo completo vai ajudar a gente muito e principalmente porque esse vai ser o estudo basal que a gente vai usar para comparar a resposta terapêutica depois que o paciente fizer essa etapa de radioquímio e depois seguir com a quimioterapia por mais de 5 meses completando 6 meses de tratamento então ao longo desses 6 meses o protocolo ideal é que a gente faça uma ressonância a cada 2 meses e vá comparando com essa ressonância que a gente fez no pós-operatório com 3 a 4 semanas para planejar a rádio certo? se alguém quiser perguntar alguma coisa por enquanto então basicamente para os tumores de baixo grau é isso então resumindo tumor de baixo grau a gente está falando basicamente dos gliomas difusos hoje pela nova característica pela nova abordagem da OMS o astroção apilocítico vou falar muito rápido basicamente no público infantil tem adulto também a radioterapia adjuvante hoje não é feita de rotina antigamente se fazia para todo mundo na extroção apilocítica a gente só faz a radioterapia adjuvante naqueles pacientes que recidivaram ou que tem sintomas então para a extroção apilocítica a radioterapia adjuvante não entra voltando para os gliomas difusos só para fechar e ficar bem claro os gliomas difusos a gente divide pacientes entre baixo risco e alto risco os pacientes que precisam fazer rádio quimio adjuvante são aqueles de alto risco os principais critérios de risco de mal prognóstico e indicação os tratamentos imediatos são idade acima de 40 anos tumores de grandes acima de 5 a 6 centímetros tumores que ocupam mais de uma área mais de um longo do cérebro tumores que foram a recepção subtotal e tumores que tem índice de proliferação K67 alto então esses pacientes eles vão fazer o protocolo de radioquimioterapia parecido com os tumores de baixo grau a diferença é que a dose de radioterapia é mais baixa é 54 gray e diferente também que eles não fazem o tumodal junto com a rádio eles fazem primeiro a rádio e seguem o tumodal no segundo momento certo? então isso é basicamente a grande indicação de radioterapia para os gliomas de baixo grau entrando agora nos gliomas de alto grau o papo é diferente e se torna mais simples glioma de alto grau basicamente astroxomana plásico 20% glioblastoma 80% infelizmente glioma de alto grau é sinônimo de radioterapia e quimioterapia adjuvante ponto não existe situação em que um glioma de alto grau vai deixar de ser radiado porque a taxa de falha todo mundo sabe é muito alta e aí a radioquimioterapia diminui muito e aumenta a sobrevida global do paciente ou seja glioma de alto grau pequeno totalmente ressecado paciente jovem radioquimio adjuvante glioma de alto grau enorme ressecção subtotal GBM e radioquimio adjuvante a gente tem um nomograma um índice de prognóstico que a gente usa muito na nossa prática depois quem quiser acessar isso muito fácil na internet que é o RPA Radiotherapy Partition Analysis então que classifica o paciente estratifica o paciente em grupo de riscos esse RPA ele existe tanto para os gliomas como para metástases então RPA são fatores de risco que a gente estratifica o paciente qual seria o melhor tratamento fazer radioquimio às vezes um paciente muito paliativo não faz nada ou a gente pensa em modalidades diferentes de radioterapia mas basicamente o paciente com um status neurológico bom a gente faz tratamento adjuvante com radioquimio eu vi que a Gabriela quer perguntar pode perguntar Gabriela tudo bem? pode interromper não tem problema se quiser deixar para o final tanto faz não pode continuar eu anoto e faço as perguntas no final obrigado tá bom então é basicamente um tumor de alto grau a gente vai fazer sempre a radioterapia adjuvante em todo mundo como a gente planeja essa radioterapia a gente usa de novo a radioterapia pós-operatória com 3 a 4 semanas que é o timing ou o tempo da alta terra ideal para a gente começar o tratamento desde que a ferida esteja cicatrizada não tem decência de ferida operatória menos do que 3 semanas é perigoso porque aumenta a complicação de ferida a fistula licórica decência mais do que 4 a 6 semanas é ruim porque teoricamente aumenta o risco de residivo então a janela ideal é de 3 a 6 semanas nos pacientes que tem um bom status neurológico um bom status cirúrgico a gente faz tendendo para 3 semanas e pacientes um pouco mais complicados a gente faz tendendo para 6 semanas mas a janela ideal é de 3 a 6 semanas e lembrando sempre que é fundamental que a gente tenha se possível essa ressonância com 48 horas de pós-operatório porque também ajuda muito a gente a identificar o que é manipulação cirúrgica o que não é o glioma de alto grau é a proposta da gente irradiar um pouco diferente do glioma de baixo grau no glioma de baixo grau o que a gente faz a gente irradia aquela área no T2 no FLER a gente basicamente não vê nenhuma captação de contraste dá uma margem de 1,5 cm e irradia toda aquela região por um tumor de alto grau a gente faz o tratamento em duas fases a gente irradia com uma dose mais baixa aquela captação de T2 FLER e é importante a gente diferenciar isso também é uma coisa que a gente briga muito em grupos que não estão habituados com neuroradiologia que tem algumas pessoas que ainda tem na cabeça aquele pensamento de que o que é hiper intenso em T2 FLER é edema é só líquido e às vezes as pessoas não atentam que a gente pode ter componente de altíssima celularidade em T2 FLER que são células tumorais tem estudos muito elegantes que fizeram biópsia dessa área que está com hipersinal em T2 FLER e viram que até 80% dos casos tinha células malignas ali então para um tumor de alto grau a gente irradia a região que tem hipersinal em T2 FLER com uma dose mais baixa isso pode de certa forma estar relacionado à doença microscópica e a gente irradia com uma dose mais alta a área que capta contraste com uma margem de 1,5 a 2 centímetros então com uma margem muito ampla e faz uma dose muito alta de 60 gray a primeira fase como eu falei para vocês o T2 FLER com margem a gente irradia até 45, 50 gray dependendo do protocolo e chega até 60 gray na área captante de contraste com margem que é onde tem a maior parte das recidivas lembrando que os tumores cerebrais principalmente do bioma de alto grau a grande maioria deles recidivam até 2, 3 centímetros principalmente até 2 centímetros do sítio primário de tumor da área primária de captação de contraste então é essa região que a gente vai ter a maior concentração maior dose de radioterapia claro que a gente vê alguns glioblastomas principalmente agora que os pacientes têm vivido mais a gente vê ao longo do segmento evoluções evoluções com doença multifocal a gente tem visto esse comportamento a gente tem agora outras linhas de quimioterapia a gente tem um entendimento muito maior da biologia molecular então a gente tem visto de certa forma padrões de imagens diferentes do que a gente tinha antigamente porque antigamente o paciente tinha um GBM a gente fazia o tratamento de radioquímio a grande maioria dos pacientes ia óbito com 6 meses hoje a gente consegue segurar a gente consegue fazer com que o paciente tenha sobrevivido de um ano e meio de dois anos não é incomum a gente ter paciente de 5 anos ou a gente trata um paciente com mastroção manaplásico ele vive 2, 3, 4, 5 anos recidiva tem a progressão para um glioblastoma a gente retrata ele e aí a gente tem vista nesses casos doenças multifocais comportamentos diferentes no epêndima que a gente não via antigamente então basicamente resumindo os tumores de alto grau tumor de alto grau estroção manaplásico classificação MS grau 3 glioblastoma classificação MS grau 4 sinônimo sempre imperativo de radioquímio adjuvante a gente só não vai fazer isso naqueles pacientes que tem um status neurológico muito ruim para entrar no caráter de tratamento paliativo começa com a rádio depois faz a química mas o protocolo padrão é a rádio que imitou do mundo tratamento com altas doses no primeiro momento hipersenal estredos flerro edema mais infiltração tumoral com 1,5 centímetro no segundo momento tem um com gadolinho com 1,5 a 2 centímetros chegando a uma dose alta até 60 gray é basicamente esse o resumo da radioterapia adjuvante nos tumores de alto grau existe um certo questionamento a gente sabe na prática que a gente radia o paciente em 30 dias úteis faz 60 gray em 30 dias úteis como eu falei para vocês e existe um questionamento de pacientes que tem um promenóstico ruim e que são idosos e que vão viver muito pouco às vezes tem uma sobrevida muito curta de meses se vale a pena do ponto de vista terapêutico a gente fazer com que esse paciente perca dois meses dessa sobrevida ou seja 30 dias úteis um mês um mês e meio dessa sobrevida indo ao hospital fazer o tratamento recentemente surgiram propostas da gente condensar reduzir esse tratamento num público selecionado e esse tipo de abordagem a gente chama de hipofracionamento ou seja ao invés de a gente fazer o tratamento em 30 dias úteis a gente vai fazer em 15 dias úteis quem é basicamente o grupo padrão que a gente usa isso são pacientes com GBM maiores de 60 anos e que foram a biópsia ou recepção subtotal porque a gente tem um estudo muito importante vendo que esses pacientes que fazem esse tipo de tratamento eles não têm decréscimo nenhum de sobrevida em relação aos pacientes que fazem tratamento em 30 dias úteis ou seja nesses casos 60 anos recepção subtotal ou biópsia e GBM então nesses casos os pacientes podem ser tratados em 15 dias úteis com a mesma sobrevida que eles teriam se fossem tratados em 30 dias úteis a diferença é que esses pacientes são mais frases então faz muita diferença eles irem no hospital só por 3 semanas um tratamento mais curto a gente faz a quimioterapia da mesma forma só que é muito mais bem tolerado pelo paciente o paciente quando chega a ter sintomas basicamente acabou o tratamento dele a gente consegue manejar isso de uma maneira muito mais adequada então o hipofracionamento é basicamente essa nossa proposta de condensar o tratamento existem agora principalmente nessa época de covid algumas propostas e também em países em que o acesso a radioterapia é muito difícil tem filas enormes a gente precisa tratar mais pacientes na máquina existem alguns trabalhos tentando condensar isso mais além de tratar não em 15 dias mas tratar em 10 dias alguns estudos da Índia e alguns outros lugares tratando até em 5 dias mas isso tudo ainda em caráter experimental a adjuvância padrão é fazer em 30 dias úteis na maior parte dos pacientes e naqueles com idosos com GBM e recepção subtotal a gente tratar o paciente só em 15 dias úteis então basicamente um resumão para vocês de como a gente faz a radioterapia adjuvante nos gliomas de alto grau eu tenho uma pergunta Felipe vai lá Beber dentro da área de gliomas hoje em dia quando você recebe o resultado estopatológico não fala só que é o gliblastoma então tem o IDH tem uma porção de o KM67 eu pergunto o seguinte falam aí da questão da metilação do MGMT é perceptível para vocês que esse paciente que tem o MGMT metilado ou seja que ele não permite a reconstituição do DNA celular esse paciente tem realmente uma melhor resposta isso aí é perceptível para você é totalmente eu ainda vou falar uma coisa para vocês foi bom você ter perguntado isso eu vou falar mais na frente mas eu vou falar agora eu vou dizer que isso para vocês é uma aplicação assim enorme primeiro assim a metilação é um fator que eu acho importantíssimo estudo molecular a gente não usa isso para definir terapêutico ou seja metilado ou não metilado a gente irradia e faz químio em todo mundo no entanto aqueles que tem metilação são os melhores respondedores isso a gente vê claramente na prática apesar de que às vezes é difícil a gente perceber porque normalmente as coisas de GBM são ruins mas dentro do ruim quando o paciente vai um pouco menos ruim a gente consegue perceber todo mundo tem um caso anedotal um caso diferente de GBM que viveu 5 anos 6 anos 7 anos e fatalmente são esses pacientes metilados tem um KMA7 mais baixo que tem características moleculares mais amenas por exemplo um GBM com IDH positivo que a gente sabe que é aquele GBM que veio lá de trás de um loma de baixo grau que a gente não identificou então esses pacientes com esse perfil molecular são os pacientes que respondem melhor a gente vê isso na prática clínica assim de uma maneira absurda porque tem a sobrevida mais prolongada e são esses que acabam lá na frente fazendo doença multifocal doença epidimária e a gente tem que se virar para tratar mas uma coisa que eu queria falar para vocês que os estudos mostram isso de uma maneira muito clara os pacientes que fazem pseudoprogressão a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente se a gente tiver tempo mas os pacientes que fazem pseudoprogressão normalmente são os pacientes metilados são aqueles mais respondedores são os que fazem pseudoprogressão aquela necrose depois da rádio sintomática aquela coisa horrorosa aquela imagem que a gente não sabe se é tumor se não é mas normalmente os pacientes metilados são aqueles que fazem pseudoprogressão isso não entra nos critérios de rano de uma maneira concreta mas muitos estudos caracterizam isso isso é bem usado na prática clínica é bem interessante então se a gente está na dúvida entre progressão versus pseudoprogressão além de todos os critérios que a gente vai usar os critérios de rano hoje os estudos funcionais espetroscopia e perfusão e difusão a gente perguntar para o patologista ou perguntar para o oncologista vem cá se o paciente é metilado ou não se ele for metilado é um forte indício disso ser uma pseudoprogressão porque os pacientes metilados são aqueles que fazem mais radionecrose são aqueles que fazem mais pseudoprogressão então metilação apesar de não ser um fator de decisão terapêutica é um fator importantíssimo de resposta de cruminóstico e de acompanhamento também ótima pergunta Bebeto deixa eu fazer uma pergunta aqui Felipe quando é de bioma de baixo grau a gente está falando nos astrocitomas e os óleos dentro do bioma você coloca os dois no mesmo pacote de tratamento é para tratamento os dois hoje em dia o tratamento acaba sendo da mesma forma eu acabei pelo tempo não conseguindo separar os óleos dentro do bioma e os astrocitomas mas para o tratamento é o mesmo não muda nada de novo vai mudar prognóstico se você tiver a deleção P19Q muda prognóstico e prognóstico os óleos dentro são melhores mas a indicação terapêutica e a maneira com que a gente faz a radioquímica é absolutamente a mesma tem diferenças pode falar então pode continuar não tranquilo uma outra pergunta quando você faz a cirurgia muitas vezes você tem um diagnóstico de um bioma de baixo grau mas a gente continua a gente já vê na imagem que você tem uma difusão restrita indicando uma celularidade aumentada que não foi contemplada pela cirurgia e muitas vezes a gente vê uma área de perfusão aumentada indicando neangiogênese que também não foi contemplada na cirurgia uma vez a gente tendo visto isso está escrito no laudo muda o tratamento para vocês? Muda muito isso é muito muito interessante então assim como eu falei para vocês não sei se deu para pegar a gente tem uma certa diferença de dose 54 gripe os tumores de baixo grau 60 gripe os tumores de alto grau mas tem algumas situações que a gente pode desde que o tumor esteja longe de áreas eloquentes ou longe do quiasmo nervótico do tronco que a gente tenta sempre nesses tumores de baixo grau fazer dose mais alta para tratar ele muito parecido com o tumor de baixo grau principalmente quando duas situações acontecem quando o patologista fala para a gente que apesar dele ter uma caracterização morfológica de um tumor de baixo grau ele tem um KI-67 alto são os hotspots que eles chamam ou seja morfologicamente o patologista olha lá isso é um tumor claramente de baixo grau no entanto tem áreas de hotspots tem áreas de proliferação celular muito alta então nesse caso a gente trata tenta tratar parecido como tumor de alto grau e também quando o radiologista justamente fala para a gente esses critérios que você falou tem áreas indicando uma celularidade mais alta a gente também tenta aplicar uma dose mais alta principalmente nessa região se não conseguir no tumor todo já pensando num tumor de alto grau e tem aquela questão que muitas vezes esses tumores estão em áreas eloquentes e o cirurgião acaba não ressecando tudo e a ressecção que eles fizeram pode estar num componente de mais baixo grau enquanto é um tumor misto que tem um componente de alto grau e baixo grau e às vezes a gente não caracteriza isso na peça cirúrgica então essa informação de vocês é importantíssima fundamental eu diria daí a importância de a gente fazer um estudo bonitinho uma ressonância bem feita essa ressonância de planejamento da rádio porque todas essas informações a gente vai usar para o nosso planejamento porque a gente vê assim você que está muito perto da gente seu uso mas a gente ainda vê pacientes tratados com um glioma de baixo grau e a gente vê claramente na imagem que não é glioma de baixo grau mas aí tem uma dissonância entre o que a gente fala e como é tratado é o que acontece infelizmente a gente tem ainda algumas pessoas que não se especializam então radioterapia isso é muito comum a pessoa trata próstata a pessoa trata mama a pessoa trata cérebro não estou querendo fazer crítica nem nada mas com a enxurrada de informações que a gente tem com a necessidade que a gente tem de se habituar com outras áreas principalmente de imagens cirúrgicas que a gente precisa para ter uma prática completa quem não se especializa numa área eu no meu ponto de vista é praticamente impossível criar essa vivência mas quem faz neurobiologia isso está no nosso sangue está no nosso dia a dia a gente acaba se a gente for ver o lado do patologista é muito comum ele dar o lado para a gente por causa da situação da mersa em glioma grau 2 porém áreas de hotspot indicando um glioma na plástica e vocês também não é incomum falarem para a gente que apesar de ter a cara de um tumor de baixo grau a gente tem algumas indicações de ter um tumor de mais alto grau uma celularidade aumentada obrigada nada alguém quer aproveitar e perguntar para a gente meio que fechar a glioma então só para fechar a glioma eu queria fazer uma pergunta Felipe fica à vontade está me ouvindo? estou ouvindo não na verdade eu queria fazer um comentário assim quando você falou sobre o protocolo mais rápido para do exame de 48 horas eu queria assim falar que realmente para a gente isso faz muita diferença é impressionante se você ter esse exame ou não e que uma sequência que também faz diferença é a difusão desse momento porque a isquemia que faz em volta da lesão na cirurgia ele vai captar contraste depois e vai confundir a gente achando que assim você sabendo que ali tinha uma área de restrição de difusão e ver aquilo captando depois fica mais fácil interpretar só fazer esse comentário não perfeito sem dúvida é pena que a gente não consegue abordar tudo parece muito tempo uma hora mas o tempo está acabando a gente não consegue falar um pinguinho do que a gente queria mas recentemente o Bebeto vai lembrar não me lembro quem viu junto com ele mas a gente teve um caso de um se a gente for entrar na pediatria no medulo tem vários casos foi né isso 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 Gabriela lembrei lembrei perfeito então a gente teve um menino no medulo que tinha uma ressonância pós-operatória imediata que a gente julgava ter um resíduo tumoral grande que colocaria ele em alto risco pra vocês terem ideia significa radiar o neuroeixo desse menino com uma dose alta e basicamente ter uma repercussão do crescimento dele e na um déficit hormonal adeterno pra ele enquanto a gente repetiu a ressonância um tempo depois com todo cuidado viu que esse resíduo era pequenininho menor do que 1.5 centímetros quadrados o que colocou ele como baixo risco a gente fez uma dose mais baixa no crânio e o eixo ter uma repercussão clínica absurda mas é que tinha um erro né porque ele não tinha sido feito um exame 48 horas depois é isso exatamente já tinha um realce e o que deixou todo mundo perdido porque a gente fez um exame de 48 horas então esse menino ele fez uma ressonância se eu não me engano com uma ou duas semanas depois e às vezes isso atrapalha mais do que ajuda foi o que aconteceu nesse caso né a gente ficou sem um pouco sem saber o que estava acontecendo e aí é óbvio é natural a gente às vezes quantificar aquilo que a gente está vendo captando contraste como resíduo e dar um volume de tumor maior mas eu fiquei ressabiado com aquilo justamente pelo tempo a gente pediu uma ressonância mais pra frente e realmente conseguiu ter uma caracterização adequada do resíduo tumoral se ele tivesse feito em até 48 horas ou com 24 horas e a gente talvez não tivesse essa dúvida né então assim fundamental essa ressonância com 48 horas e com 3 a 4 semanas depois do tratamento de maneira geral para todos os tumores nós tivemos um caso também recente que fica uma decisão assim que às vezes você fica numa situação desconfortável o cirurgião operou deixou um pedaço do tumor e você tem que falar aquilo então tem essa regra aí agora de você quando você opera meduloblastoma se o resíduo for menor do que você acha que 1,5 centímetros ele é considerado baixo risco se ele for maior 1 centímetro e nesse caso a lua eu vi a lua aí que ela está presente eu vi com a lua e esse tumor tinha um tumor de mais de 1,5 centímetro então a pergunta é a seguinte reopera e tira ou faz a radioterapia mais agressiva não então se efetivamente a gente bateu o martelo né porque nesse caso esse menino quando a gente repetiu a ressonância a gente viu que o resíduo era pequeno era pequenininho mas assim se a gente bate o martelo um medulo ele tem característicamente um comportamento muito ligado ao grau de ressecção então se você tem um medulo que foi operado a gente viu um resíduo grande que para medulo é 1,5 centímetros quadrados isso já é considerado grande então a gente sabe que esses pacientes que foram à ressecção subtotal ou parcial eles têm uma sobrevida pior do que os que foram a sobrevida global então a nossa tendência é pedir para o cirurgião reoperar o que acontece em uma parte dos casos muitas vezes o paciente acaba indo a uma cirurgia de urgência por hipertensão precleniana síndrome de fásco posterior e acaba sendo operado no primeiro momento por um grupo que não está habituado ou que às vezes nem tinha muito na cabeça esse diagnóstico foi uma cirurgia de urgência e aí sobra um resíduo tumoral maior às vezes por questão da equipe cirúrgica e nesse caso é imperativo que a gente tenha uma segunda opinião ou desse grupo ou de preferência para um grupo que está habituado com cirurgia pediátrica no caso de medulo especificamente para antes da gente fazer a adjuvância a gente seguir com primeiro uma cirurgia para completar a ressecção que se a gente for ver exceto alguns casos hoje em dia os grupos habituados em ressecar medulo a maioria vai a ressecção completa pelo menos ressecção subtotal ou seja 90% de ressecção não tem muito como a gente pensar num grupo habituado a gente ter uma coisa diferente dessa não sei que seja um tumor assim tumores muito agressivos e filtrativos que nem sempre é característica do medulo esse caso nosso foi interessante pelo seguinte é que tem vezes que o tumor não foi todo ressecado porque ele estava muito invasivo no tronco e tal esse caso não era uma localização muito fácil de ressecção então nós propusemos que fosse dessecado a gente não pode dar opinião é não enfim mas essa colocação é importante a gente pode dar opinião se for solicitado para o médico assistente porque é situação difícil claro nesse caso específico o menino ele não conseguia descer para fazer o exame ele ficou bem grave no pós-operatório então essa primeira ressonância de 48 horas foi impossível fazer ele realmente fez o exame com um tempo maior após cirúrgico ele ficou bem grave é por isso que eu disse que muitas vezes assim a gente abre mão de fazer um estudo completo porque às vezes o paciente está grave o paciente se mexe medulo isso é muito característico porque a criança sai mal sai péssima da cirurgia aquela síndrome de fóssia posterior aquele mutismo fica todo mundo apavorado a criança sai com a taxia se mexe é uma coisa horrorosa então muito e adulto também então é assim é melhor a gente abre mão de fazer um exame completo faz um exame mais sucinto basicamente injeta faz um T1 se conseguir fazer um volumétrico ótimo difusão um T2 flare e vamos Felipe pode falar eu tinha uma dúvida uma sugestão também a gente em relação a aquele eterno problema como diferenciar uma recorrência tumoral de um aspecto relacionado à radioterapia vocês normalmente entregam para o paciente ou para o neurocirurgião para o médico assistente dele algum mapa de planejamento da radioterapia porque nós como radiologista acho que seria fundamental para a gente ter um mapa também quantas vezes já me deparei de situações que a gente tem pouca informação clínica geralmente o pedido do exame de ressonância de controle não é feito por vocês é feito pelo neurocirurgião ou até pelo oncologista principalmente pelo oncologista mas ele normalmente se eu recebi duas vezes na minha vida foi muito então será que não tem como a gente começar a criar uma rotina para que o radiologista também receba esse mapa que ele vai se inteirar mais ele vai poder avaliar dentro do contexto de cada caso melhor o que pode ser uma recidiva ou o que é só uma alteração pós-radioterapia é fundamental então a gente que trabalha junto que tem um grupo fechado a gente toda hora os radiologistas vem na radioterapia a gente vê junto mostra o mapa de dose troca essa ideia isso é fundamental quando o grupo é fechadinho eu por exemplo eu peço ressonância de todos os meus pacientes acaba que sou eu que faço seguimento e passo isso muitas vezes para o cirurgião ou para o oncologista porque é importante o radiocologista acompanhar essas ressonâncias de follow-up de seguimento do paciente de perto porque ele está habituado com os efeitos que a radioterapia vão ter ele sabe onde foi feita a radiação e a gente tem que ver isso junto o ideal é o time todo ver junto e esses exames serem vistos num contexto de um tumor morde mas a gente já viu isso com o Bebeto lá no Quinta com a Gabriela com todo mundo quando a gente mostra para vocês onde aconteceu as doses de radiação principalmente as doses altas os pontos quentes justamente são nessas regiões que a gente tem a necrose existe uma ligação muito uma conexão muito perfeita entre isso então é fundamental a gente discutir isso junto e vocês terem acesso ao mapa de doses esse mapa ele entregue ao paciente ou entregue ao... ele é entregue ele entregue a gente faz um relatório e entrega isso ao paciente ao cirurgião oncologista eu pelo menos faço assim os nossos serviços da rede DOR normalmente fazem dessa forma tá então só para a gente fechar os biomas vamos falar um pouquinho agora de segmento como é que a gente faz o segmento o paciente termina a etapa de rádio contemodal seja de baixo grau seja de alto grau e aí a gente começa a fazer os exames de follow-up hoje a gente tem uma recomendação do guideline tanto europeu quanto guideline americano que a gente já faça uma ressonância imediata não é uma obrigatoriedade mas uma sugestão que a gente já faça uma ressonância imediata assim que o paciente termina a radioquímia para que esse exame também sirva de uma comparação para os próximos exames porque o nosso habitual terminou a radioquímia a gente esperava seis ou oito semanas e fazia a primeira ressonância e aí às vezes surgia aquela questão de progressão versus pseudo-progressão já nesse primeiro exame mas um tumor muito agressivo ele já estava crescendo e terminou a radio ele já cresceu e às vezes quando a gente esperava os 30 dias úteis da radio e depois de mais 30 dias úteis 30 dias ou 45 dias para fazer um exame nesse meio do caminho tomou progrediu e isso se perdeu então os guidelines mais recentes recomendam de novo 48 horas depois da cirurgia imediatamente antes de começar a radio uma semana antes de começar a radio entre 3 a 4 semanas no pós-operatório o paciente fez a radioquímio acabou a radioquímio já faz uma primeira ressonância ou seja isso vai dar mais ou menos 45 dias depois da ressonância que a gente teve para planejamento da rádio e aí depois dessa primeira terminou a radioquímio a gente fica fazendo de dois em dois meses então o protocolo protocolo padrão atual hoje é esse ficou confuso quer que repita acho que foi um pouco confuso eu vou repetir como seriam no mundo ideal os exames para a gente fazer o paciente operou com 48 horas faz o primeiro exame vai fazer a radioquímio imediatamente antes da rádio faz um segundo exame ou seja esse exame vai ser feito de 3 a 4 semanas depois da cirurgia essa vai ser a segunda ressonância do paciente o paciente fez a radioquímio acabou a radioquímio e faz uma terceira ressonância vai começar a quimioterapia vai ficar fazendo quimioterapia por 6 meses faz uma ressonância a cada 2 meses tá então esse é um protocolo padrão porque é que é importante a gente ter essas ressonâncias todas e fazer esses exames seriados aí entra a questão complicadíssima no dia a dia da progressão versus pseudo progressão né então a gente tem os critérios clássicos que são os critérios de rano basicamente edema captação de contraste dependência de corticoide e aí a gente vai tentar diferenciar a necrose da radio ou pseudo progressão da progressão tumoral propriamente dita o que é a tal da pseudo progressão a pseudo progressão é uma área é uma toxicidade subaguda ou seja ela acontece mais ou menos de 2 meses a 6 meses depois do tratamento pode acontecer mais pra frente também mas característicamente ela ocorre de 3 a 6 meses depois da rádio e o paciente fica sintomático o paciente tem uma área captante de contraste normalmente com uma necrose central e o paciente piora o status neurológico dele por conta da resposta ao tratamento né deixa eu só deixar uma coisa claro às vezes a gente associa esse nome radionecrose a uma barbeiragem uma dose excessiva uma dose errada isso isso não existe tanto que nos Estados Unidos hoje você até recomenda não usar mais esse termo radionecrose você usar ou pseudo progressão ou efeito adverso da radiação que mesmo amarrar terapia bem feita eliminou o tumor você pode ter uma área grande de necrose do cérebro isso foi feito seguindo os gás lá de uma maneira correta mas às vezes o paciente ou para alguns colegas que estão interpretando soa às vezes de uma maneira assim não muito digamos assim elegante dizer que é uma radionecrose algumas pessoas já não tem mais esse conceito mas assim a radionecrose é um efeito esperado né e a gente sabe que na maior parte das vezes quem tem radionecrose é quem responde melhor como eu falei são esses pacientes metilados etc e tal qual a grande diferença da radionecrose para a pseudoprogressão é que a radionecrose primeiro não tem uma área nova de captação de contrastes tem uma área nova de captação de contrastes que não tinha antes isso é progressão tumoral não é pseudoprogressão na pseudoprogressão você tem uma resposta muito boa ao corticoide o paciente melhora muito ao corticoide e você tem uma resposta radiológica rápida com o corticoide com os exames de segmento enquanto que na progressão você não tem então esses são os critérios de Rano que a gente usa já há alguns anos e foi a primeira maneira da gente tentar diferenciar necrose e radionecrose a gente hoje com a imunoterapia a imunoterapia a gente usa mais para metástases e melanoma mas a imunoterapia hoje também já usaram em vários trials a gente vai incorporar isso no dia a dia a imunoterapia para os gliomas de alto grau também então para quem faz imunoterapia a gente tem um outro Rano que a gente chama de IRANO e de imuno que muda também esses critérios porque a resposta que a gente vai ter é diferente paciente de imunoterapia às vezes a gente tenta deixar ele sem corticoide por conta do corticoide poder diminuir o efeito da imunoterapia enfim então a interpretação dessa imagem é outra então existe um RANO de imunoterapia RANO aerodionógica acessamento e neurooncólico e é óbvio que a gente sabe que o estudo funcional é o que mais na prática ajuda a gente a diferenciar perfusão difusão área frente área fria ajuda a gente a diferenciar a progressão da pseudo progressão o que é importante a gente ter na nossa cabeça primeiro que a necrose da pseudo progressão é algo esperado não tem nada relacionado a uma dose mal feita um tratamento errado está relacionado a sensibilidade do paciente principalmente a sensibilidade do tumor então lembra a questão da metilação e segundo que a gente não deve mudar em nada nenhuma decisão terapêutica que a gente tenha principalmente mudar a quimioterapia antes de seis meses do tratamento por quê? porque a chance de ser uma radionecrose é muito grande é claro que se a gente tiver uma evidência assim forte contextualizada de progressão tumoral principalmente a captação de contraste em áreas novas a gente bate o martelo muda a quimio radia de novo para e parará mas até seis meses o paciente não está muito sintomático está respondendo ao corticoide está seguindo aqueles critérios de rano a gente tem uma dúvida e uma tendência da crescer sobre progressão mantém o tratamento normal você respondeu uma pergunta que eu ia fazer é esse dilema de você mudar o tratamento é uma coisa complicada por exemplo você começar a usar drogas anti-angiogênicas e tal então isso é uma coisa importante você nunca muda antes de acabar a terapia com tendermezolamida a não ser que seja uma coisa que extrapole o bom senso você vê que o tumor aumenta ou aumenta tem que operar fazer alguma coisa exatamente por exemplo o paciente tinha um tumor no lobo do cérebro chegando ali o corpo caloso fez essa ressonância depois da radiquímio tem doença do outro lado acabou aquilo é progressão ninguém vai dizer que aquilo é uma progressão porque aquilo não foi sequer uma área irradiada então o teomodal não está funcionando irradia do outro lado ou muda a droga etc e tal agora na área irradiada você tem aquela captação aquelas paredes captando de uma maneira esfumaçada como a gente chama típica de radionecrose uma necrose central o T2 flare que não progrediu não tem área nova de captação apesar do paciente estar muito sintomático tem uma edema grande segura a onda que é psodoprogressão taca corticóide ele vai melhorar continua seguindo com o exame que a gente consegue perceber essa evolução radiológica isso é o nosso dia a dia a gente vê isso direto mais alguma pergunta? bom Felipe nós ultrapassamos a nossa área não vai dar para a gente cuidar de tratar de metástases ficou uma brilhante reunião sobre tratamento de glioma então a minha proposta é o seguinte nós temos que fazer outra sem problema nenhum nós vamos fazer uma outra reunião e vamos combinar o horário então vai ser o tratamento essa aula vai virar esse bate-papo vai virar relacionado a gliomas e a próxima você cuida de metástases de metástases e radicirurgia perfeito se alguém quiser perguntar mais alguma coisa tem mais alguma pergunta? bom Felipe eu tenho que agradecer muito a sua aula foi extremamente ilustrativa como você viu respondeu as perguntas que a gente tinha isso que é importante é mais importante isso que é ver de uma aula formal que você pega uma parte séria o resto você não o resto você não consegue nem digerir então muito obrigado vamos fazer isso mais vezes nós vamos fazer mais vezes e nós vamos também convidar você eventualmente nós estamos preparando algumas aqueles casos que você falou por exemplo pegar os casos na linha do tempo a gente discutindo coisas que nós estamos preparando já e aí você vai ser solicitado novamente então muito obrigado e parabéns pela sua apresentação obrigado boa noite aí pessoal obrigado aí por me escutar abraço